Olá pessoal, vou agora preparar aqui uma fruta no copo para a cliente especial. Ela pediu aqui a cobertura de leite condensado e de morango, já melei aqui o copo. Agora vou mostrar para vocês o preparo da nossa salada de fruta. Aqui estão todas as frutas já cortadas e selecionadas, todas bem fresquinhas. Coloca a câmera para as frutas para mostrar para o pessoal. As frutas estão todas bem fresquinhas, foram cortadas agora há pouco. E eu vou montar aqui o copo da salada de fruta da nossa irmã que já está aqui, esperando a salada de fruta dela. Não mostro o que dela, pode ser que ela não queira aparecer. Então vou começar, põe para cá, maçã, laranja, aqui também tem melão, melancia. Tem mamão, tem uva, tem abacaxi, tem manga e aí eu vou repetir esse mesmo processo. Vou colocar novamente, laranja e maçã, melão, vou colocar melancia, as uvas, até chegar em cima aqui. Como ela pediu complemento de, foi granola, complemento de leite em pó com granola. Eu vou colocar aqui para ela o complemento de leite em pó, como vocês podem ver, ó. Leite em pó com a granola. Essa granola aqui é uma granola muito especial, viu? Com grãos selecionados. Como ela disse que não quer amendoim, eu vou tirar o amendoim. Essa granola é especial porque ela tem até coco. Coco ressecado, que é uma delícia. E aí, para finalizar, eu vou colocar no copo dela aqui, um pouco mais de leite condensado. E um pouco mais de cobertura de morango. E aí, a gente finaliza o copo dela, fechando, traz para cá. Fechando. De maneira bem especial, eficiente. Depois que está fechado, você vai comer aqui ou vai levar? Então, vai lá. Vai levar. Depois que foi fechado o copo, a gente coloca dentro do saquinho. E está feita a nossa salada. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Não, recebi.